Escova direitinho, ó, faz assim, escova lá atrás, ó, escova bem direitinho. Ah, não pode esquecer de escovar a língua, põe a língua pra fora, ó. Eu já escovo a língua. Escova? Então põe a língua pra fora, deixa eu ver você escovar na língua. Deixa eu fazer as coisas aqui. Ah, deixa eu fazer as coisas aqui. Tô te explicando pra você escovar bem direitinho os dentes. Tô te ensinando como é que faz. Vai, quero ver a língua. Lá atrás, ó, pega lá atrás e puxa pra frente. Isso, vai, mas tem que ser mais vezes, ó. Senão não escovou nada direito. Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo pro canal. Gente, hoje é sábado e eu tenho muita coisa pra fazer. Tô com muitas coisinhas que eu gostaria de realizar hoje, né? Ontem foi sexta-feira e eu não fiz nada, né? Ontem o Gabriel e a Alice ficaram comigo aqui. A Alice tava dodói, tava com febre, não pôde pra escolinha. E o Gabriel não teve aula, então ficaram os dois. Então eu fiquei o dia inteiro por conta mesmo dele. Só fiz almoço, né? E arrumei a cozinha. Mas hoje, né, o Gabriel está aqui, mas tá lá na televisão vendo desenho. Já coloquei pra escovar os dentinhos, já tomou café. E eu vou aproveitar aqui que o sol ainda não apareceu e começar aqui pela janela. Mas eu tenho bastante coisa pra fazer, gente. Deixa eu mostrar pra vocês o tempo, o jeito que tá. Então eu acho que vai tá tranquilo pra lavar janelas. Gente, olha só o céu como que tá. As nuvens ainda estão, ó, tampando o sol. Então eu vou aproveitar aqui o sol tá bem escondidinho pra lavar janela. Também tem que molhar as plantas. O varal já tá cheio de tapete, ó, que eu acabei de estender, que eu deixei de ontem pra hoje lavando, né? Gente, a grama tá tão grande, tá tão grande. E a maquininha estragou a máquina de corte, sabe? A máquina de podar a grama estragou. Agora tem que comprar outra máquina, gente. Olha só, tá grande. A gente tem que arrumar esse jardim, gente, antes do Natal. Porque tá feio, viu? Tá feio. E a bagunça que tá aqui, gente, olha só. Aí as roupas já estão aqui. Já vou colocar aqui na máquina pra lavar. Os tapetes que eu tirei do quarto, gente, ó. Tá vendo? Tá tudo aqui ainda pra lavar. Gente, olha a cor que tá nessa área, tá vendo? Tanto de terra. Tá imunda essa área, gente. Graças a Deus nós conseguimos tirar aquele armário velho que tava aqui, aquele trambolhão, sabe? Aquele armário ficava lá na suíte, né? Lá no banheiro da suíte. E aí, quando a gente foi arrumar o banheiro, e aí o meu esposo colocou uma borracha aqui embaixo no piso e colocou o tijolo e colocou ele em cima. Gente, mas estragou meu piso. Olha só. Olha como estragou. Eu acho que foi água com produto que parava aqui, né? Porque tinha borracha. E olha só, gente. Eu lavei, esfreguei e não saiu. É uma pena, né, gente? Que estragou desse tanto aqui, ó. Nossa, eu achei ruim, mas não quer sair, não. Parece que corroeu o piso, sabe? Enfim, gente. Mas consegui me tirar, né? Aí, ontem, eu organizei aquela papelada. Tinha tanto exame vencido, sabe? Aquelas coisas que você vai guardando, assim, de 2017. Aí, ontem, eu dei um limpa, que aproveitei que eu não fiz nada lá dentro e dei um limpa. Tinha muito documento vencido, muito exame vencido. Tirei, o meu esposo colocou pra queimar, né, gente? Porque tinha tanta coisa, assim, nossa, pessoal. E era ruim que a gente colocasse no lixo. Deu umas três sacolas cheias, gente. Mais uma gaveta que tava aqui. Então, a gente tirou ontem tudo e ele queimou. Gente, olha só a bagunça que tá isso aqui. Então, eu quero arrumar isso aqui tudo. Lavar essa área todinha. Organizar aqui tudo. Choveu, gente. E encheu aqui de terra, tá vendo? Olha a cor que tá. Gente, essa plantinha minha aqui tava tão linda. Agora, ela tá tão feia. Tá amarelando. Olha só o tanto de folha que tá caindo. Fora isso que eu já tirei, já catei, né? E aí, anteontem mesmo, eu troquei ela, sabe? De terra. A terra dela tava bem feinha. Ó, tá caindo tudo, gente. Tá estranha, sabe? Tá caindo as folhas à toa. Ela murchou. E aí, eu troquei ela de terra pra ver, né? Se ela recupera. Nossa, mas tava tão linda essa planta. Dá uma dó. Vamos ver agora, né? Se ela vai recuperar. Mas ela não tá com cara que tá estranha. Ela tá com o aspecto murcho. Sabe assim? Estranho. E quero também molhar essas plantas aqui. Lavar isso aqui tudo. Enfim, gente. Deixa eu começar. Porque tem muita coisa pra fazer. Tchau, tchau. 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 Olha só a cor que tá essa dispensa, gente. Olha só. Além de sujo, ainda bem bagunçado. Porque eu mesmo que fiz essa bagunça toda aqui, ó. Espalhando as coisas aqui, pego correndo, trago correndo e deixo tudo espalhado aqui. Já vou aproveitar que eu tô aqui fora e já vou dar uma lavadinha aqui organizada. Mas aqui é rapidinho. Olha só como melhorou, gente Uma lavadinha que dá, né? Uma arrumadinha que dá, ó Olha o tanto que já ficou mais apresentável, né? Tava muito cheio de terra, gente Dei uma organizadinha aqui, limpei tudo aqui em cima Lavei aqui o chão, organizei ali Aí tinha caixa de leite no chão Tinha fardinho de água Aí tinha uma bagunça, gente Tava tudo bagunçado mesmo Tapete E falando em tapete Olha só, gente, o que tava ali dentro ainda Lavei esse tanto de tapete e ainda ficou esse aqui, ó Que eu nem lembrava que tava sujo Olha só, olha a cor que tá, gente Já tem muitos dias que eu tirei lá da cozinha E guardei ele aqui dentro, né? E aí esqueci Esqueci de lavar, esqueci que tava aqui Agora tem que lavar Mas não vai ser agora, não Olha só, gente A água caiu mesmo, ó Olha como tá o céu Branquinho de chuva Olha só Eu tive que correr E pegar os tapetes Gente, coloquei aqui, ó Coloquei os tapetes aqui Pra não pegar essa chuva Mas olha só A chuva tava vindo até aqui, ó Olha que tá ventando, gente Muito A energia acabou também, tá? Acabou a energia Tá ventando bastante Olha só Vou dar um zoom pra vocês verem Aquela árvore, ó Nossa Olha lá, gente Olha só como tá ventando Olha só Olha Meu Deus do céu Olha Agora a chuva engrossou, gente Olha só Gente, olha só O sol como que tá de novo Quente Aí coloquei aqui de novo Os tapetes aqui Pra tá pegando esse solzinho, né? Olha só, gente Olha só Como que tá o céu Nem parece que deu aquela chuvona louca, né? Uma ventania Uma chuvona grossa De repente Olha só Como que o céu tá limpinho de novo, olha Aí eu coloquei aqui, ó Os tapetes E a energia, gente Acabou de chegar O Gabriel tá aqui Tá lanchando O Gabriel O Gabriel almoçou mais cedo E tá lanchando E eu não fiz almoço, gente Esperando meu esposo vir de serviço Eu tirei uma carne, né? Descongelei Aí eu pensei, né? Tinha planejado Na hora que ele chegar Eu faço a carne assadinha Na airfryer E faço só um arrozinho E tá uma saladinha, né? Aí acabou que a energia acabou Na hora daquela chuvona, né? Agora que a energia voltou Já tem o que? Já tem mais ou menos Duas horas Que tá sem energia E aí O meu esposo chegou, né? E aí não tinha energia Então eu nem fiz O que a gente fez? Lanchou só aqui A gente comeu qualquer coisa E a carne eu coloquei de novo Na geladeira, né? Depois, mais tarde Aí eu faço, né? Do jeito que eu ia fazer Até tinha que ter parado Fazer uma farofinha Mas não deu certo, não Sem energia A gente não faz nada, né? Nossa, difícil Ele trouxe umas comprinhas aqui Que eu me surpreendi Deixa eu mostrar pra vocês Gente, olha só O que ele trouxe, né? Empolgado lá Com um amigo dele De trabalho Que gosta demais Comprou esse tal De tererê aqui, gente A gente nunca tomou tererê na vida Nunca nem experimentou Não sei nem que gostei isso, né? Falam que é muito bom Que é muito gostoso e tal, né? Mas de cara ele trouxe aqui, gente Menta e boldo Olha só Tanto que o tal do boldo é ruim Misericórdia A gente nunca nem experimentou O tal de tererê E aí ele me traz um boldo Um boldo Um dia que eu fiz um boldo pra ele aqui Que tava passando mal do estômago Custou a tomar um golin Quase morreu pra tomar um golin Aí me traz um tererê De boldo e menta Gente, vê se eu posso com isso Aí a gente vai lá ver Se troca, né? Isso aqui por um, sei lá Por alguma coisa mais fraca, né? Um sabor menos Menos tão agressivo, né? E aí o que ele trouxe? O canudo De inox Olha aqui O canudo de tomar o tererê Aí vem com a escovinha aqui De lavar e tal Gente, olha só a garrafa Que ele trouxe Parecendo que é tomador de tererê, né? Linda a garrafa Gente, olha só que bonita Vem até um copinho aqui do lado Tudo de couro, gente Olha isso aqui Olha aqui O copo é de alumínio, né? Revestido de couro Olha só Olha aqui, gente Que coisa mais linda Mas Quem vê assim, pensa, né? Nossa, é tomador de tererê Gente, nunca nem colocamos isso na boca Não sei se vai dar certo Não, vamos ver, né? Diz que quem prova Não fica sem mais, não E aqui a garrafa Gente, ó Cabe Parece que dois litros e meio Dois litros e meio, só É de inox a garrafa Linda, né? De inox aqui a garrafa Gente, olha só E toda revestida no couro Olha só Chique, né? Olha só, gente Vamos ver, né? Vamos experimentar o tal desse tererê Mas aí eu vou ver se eu consigo trocar Por outro sabor, gente Que é como tomar boldo assim Ah, brincando Não dá, não Não dá, não Tentei aqui um pouquinho Pra descansar um pouco, gente As pernas e as costas Nossa, tá abrindo Tá abrindo Nossa, Deus Mas eu não parei hoje Trabalhei já o dia todinho hoje Tô muito cansada Com dor na coluna Dor nas pernas Gostaria de fazer mais coisas, gente Mas chega por hoje Tô acabada Tô acabada Quando eu era mais jovem Eu faxinava uma casa inteira Num dia só, gente Era o dia inteiro em faxinando Geladeira, fogão E nossa Tirava tudo de dentro e faxinava Hoje eu não consigo, gente Por isso que eu faço por etapa Faço por ambiente, né? Divido as funções do dia Porque não é fácil, não É muito cansativo, né? E agora eu tô pensando Só de limpar as janelas por dentro Com paninho limpinho e álcool E não vou lavar, não Sabe, gente? Eu tô muito cansada E mais pra frente eu lavo por dentro, né? Eu já lavei por fora Tava muito suja Pra por dentro Eu vou passar só um paninho mesmo Com álcool E pronto por hoje, gente Vou finalizando esse vídeo por aqui, gente Que eu já não dou conta mais E eu espero muito Que vocês tenham gostado, gente De passar, né? Mais esse vídeo aqui comigo E eu espero muito, gente Que essas faxinas, né? Essas afazeres de organização Arrumação Espero muito que inspire, né? Vocês Que sirvam mesmo de inspiração Pra tá cuidando do lar, né? E mesmo que seja assim como eu Fazendo por parte, né? Arrumando aos poucos Mas é muito bom, gente A gente cansa bem menos E eu mesmo tô muito cansada Então é isso, gente Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar aí o seu like Se inscrever aqui no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau